e deixar de lado o que há de mais feminino e mais bonito, não, não, existe uma ordem de Deus, Deus fez o mundo e fez bem feito, quando Ele fez, fez homem e fez mulher, as mulheres não devem ser homens e os homens não devem ser mulheres, uma das coisas que, por exemplo, só vou dar um último exemplo, que se manifesta no nosso país de forma mais estranha é essa recusa total, por exemplo, que as mulheres têm de usar saias, eu nunca vi um país onde se usa tão pouco saia como o Brasil, ah padre, porque é muito mais prático calça comprida, é evidente que calça comprida é mais prático, mas deixa eu dizer para vocês, mulheres e quem fala aqui, me permitam fazer um parêntese, não vou falar como padre, vou falar como homem, mas não tem coisa mais bonita do que uma mulher de saia. E existem em alguns países um movimento cristão consistente, existem em alguns países um movimento cristão consistente em que as mulheres buscam cada vez mais usar saia justamente para dizer, eu sou mulher e feliz de ser mulher, não preciso ficar imitando o homem não, eu não preciso ficar invejando os homens, copiando a roupa dos homens para ser igual aos homens para ser feliz, eu posso ser mulher e me realizar, muitas mulheres fazem isso, cristãs que sabem que é a ordem de Deus a diferença entre homem e mulher, é claro que dá mais trabalho usar saia, calça comprida você põe uma camiseta e tchau, acabou, não precisa preocupar, não é isso? Saia você precisa preocupar de combinar, não sei o que, se está combinado, se não está combinado, mas ao mesmo tempo, minhas queridas irmãs, sejam aquilo que Deus quer de vocês, não invejem os homens, se realizem como mulheres, e a verdadeira mulher e mulher madura, seja casada ou não, celibatária ou mãe biológica, a verdadeira mulher é aquela que floresceu num coração de mãe, adulta, madura, como a Virgem Maria, modelo de todas as mulheres. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.